Você quer uma vida em um ministério de sucesso? Então espere que Deus dê a você algumas experiências no deserto. Jesus tinha um poderoso ministério aqui na Terra. Lucas 4 nos diz que Ele, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Há algo importante aqui. Quando o versículo diz que Ele voltou para a Galiléia, de onde Ele estava voltando? Do deserto. Esse ministério bem-sucedido veio depois que Jesus enfrentou perigo, solidão e tentação por 40 dias no deserto. Deus estava preparando Jesus para seu ministério terrestre durante esse momento difícil. Talvez pareça que você está em um deserto, o que parece ser uma situação sem esperança e interminável. Posso encorajá-la? Deus pode estar preparando você para o serviço futuro. Ele pode querer usar a sua mensagem de vida de uma maneira poderosa. Então confie nele e deixe-o prepará-la para o que vem pela frente. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.